Recife, a Avenida Recife agora tem que mudar direto Acelerar aqui e derrubar o portão Rolendino a Avenida Recife Que onda do caralho Ipicep, a tu mandando de jet ski É Ipicep, a Avenida Recife Que onda do caralho Olha aí, o transporte agora no Ipicep tem que ser jet ski Eita boa Olha aí o transporte agora, seu prefeito Tem que ser jet ski, né? Jet ski na Avenida Recife Jet ski na Avenida Recife, olha Olha, seu prefeito, vem da Recife Jet ski, olha Olha aí, seu prefeito A Avenida Recife agora tem que mudar direto Valiar aqui na Avenida Recife E da Avenida Recife Avelida Recife Legenda Adriana Zanotto